Amiga, amigo ouvinte, graça e paz para todos. Que o amor de Deus nos acompanhe e oriente em todos os nossos atos. Iniciamos hoje o tempo privilegiado da quaresma e, especificamente para nós no Brasil, a campanha da fraternidade. Aproveitemos esta grande oportunidade que Deus nos dá. Fundamentada no lema Dá-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14, 16, a campanha da fraternidade de 2023 vai abordar, mais uma vez, o tema da fraternidade e fome, uma realidade que já parecia estar extinta do nosso vocabulário, retorna para que pensemos qual é o modo de vida que estamos levando. Passados os ruídos do carnaval, iniciamos nossa quaresma e a caminhada para a Páscoa, com a imposição das cinzas e a proposta da Igreja, de jejum e mortificação, especialmente pela abstinência de carne, acompanhados da esmola e da oração. Dias de jejum e abstinência são apenas a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. É isto que encontramos hoje no Evangelho, e podemos conferir em Mateus capítulo 6, versículos de 1 até 6 e de 16 até 18. Jesus confirma sua doutrina com a recomendação, Cuidado! Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para ser desnotados. O texto é objetivo. Quando deres esmola, não mandes tocar trombeta diante de ti. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Essa é certamente uma grande tentação, mesmo para quem busca uma conversão sincera, aboderar-se dos dons de Deus como se fossem seus. É buscar o reconhecimento e a recompensa por parte dos outros. É querer parecer bom e ser elogiado pelos outros. A quaresma se apresenta como o caminho que conduz à conversão. As cinzas nos ajudam a compreender que somos finitos. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Nada de orgulho, de indiferença e de superioridade. Seguir Jesus é aperfeiçoar-se na prática do bem. A quaresma não é um tempo para tristeza, mas sim para pensarmos no bem que podemos fazer aos nossos irmãos e irmãs. Que este seja tempo de solidariedade e partilha. Iniciemos, pois, com muita fé e devoção, nossa subida rumo ao Calvário, para com o Cristo chegarmos à glória da ressurreição. Bíblia a Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Bíblia a Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia a Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A quaresma é um tempo profundo de oração, conversão e reflexão para buscar a vida nova que Jesus nos convida e nos dá. Cante, reze e medite com as canções da playlist Quaresma Tempo de Oração. Ouça a playlist da Paulinas Comep nas plataformas digitais. Quaresma Tempo de Oração. Quaresma Tempo de Oração. Quaresma Tempo de Oração.